Esta saga e esta odisseia pelas quais você passou, você e todos, né Claudio? É isso aí, né? Bom dia a você, show de bola Milton Naves. Estamos de volta aos estúdios, depois de realmente uma viagem bem longa, bem difícil. Mas o Atlético saiu fortalecido, né? Saiu com uma vitória importante. Todo mundo ainda tentando se recuperar para atleta, né? Eles têm que ter uma recuperação muito boa, tanto que não dá tempo aí para o Turco fazer um treino mais puxado. Hoje já é véspera do jogo, o time está fechando a preparação na cidade do Galo. E logicamente o treinador vai utilizar, junto com a sua preparação física, pessoal da fisiologia, show de bola. Aquela questão dos exames, né? O famoso exame de CK, que mostra o desgaste. Porque cada um reage de uma forma. E é bom lembrarmos que daqui em diante o Atlético vai ter um calendário muito apertado. porque a Libertadores começou, tem agora o início do Campeonato Brasileiro. Nesse início, os Jogos de Brasileirão, aos finais de semana, como amanhã, estreia contra o Internacional às quatro da tarde. Tem Libertadores já quarta-feira, o clássico contra o América no Mineirão. No fim de semana que vem já tem Campeonato Brasileiro lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. E vai começar a Copa do Brasil também, esse mês. O Galo vai enfrentar o Brasiliense, então não tem refresco. O que vai fazer o Turco Mohamed? Como ele tem um elenco recheado, logicamente, de um jogo para outro, ele vai mudando peças. Esse último agora, todo mundo ficou surpreso ali, colocou o Dylan no lugar do Keno. Mas eu acredito que ele segurou o Keno para esse jogo. Porque lá ele precisava de um cara para marcar mais. O Keno é mais agudo. Então, o jogo em casa, o Atlético, na teoria, depende mais do Keno amanhã do que dependia na quarta-feira. Porque tinha um lado, e ele explicou isso na entrevista, um lado direito forte, o Deportes Tolima. Então, ele pensou no Dylan, aí a análise deu certo ou não é outra história. Mas ele pensou, pelo menos na ideia, de ter um jogador que recompunha melhor do que o Keno para esse jogo. A informação é ótima em relação aos treinos de ontem e hoje. São três reforços que o Turco terá para essa partida de amanhã. Rever, Zaratio, esses dois não foram para a Colômbia. Nessa questão aí de desgaste físico, depois de fazer aquele clássico, a final do Mineiro. Um jogo intenso ali para vencer o Cruzeiro. Esses jogadores sentiram um pouco mais, não foram para a Colômbia. Mas agora estão disponíveis para amanhã. E o Vargas, que teve um quadro de virose, também já está recuperado. O Vargas não foi para a Colômbia, não jogou o clássico contra o Cruzeiro e ficou fora também da última rodada do Chile pelas eliminatórias. Então, o Vargas já não joga há cerca de dez dias. Aí vai depender, lógico, da avaliação física do Vargas. Ele vai poder começar o jogo? Ele pode jogar um pouco só? E aí, no caso do Vargas, ainda entra outra questão, que eu vou debater aqui com os nossos comentaristas. Que é a questão dos estrangeiros. O Galo tem sete no elenco, só pode colocar cinco para cada partida em jogo de Campeonato Brasileiro mesmo. Aí, o Turco vai ter que colocar isso na balança. E, com o Hever disponível, ele começou o jogo na Colômbia com os dois gringos na defesa. Godin e também o Júnior Alonso. Eu tenho quase certeza, vou rolar primeiro para o Emerson Romano, que ele vai mudar a zaga. Porque ele tem muitas opções. O Natan Silva ficou no banco. Ele tem agora o Hever. O Godin, por exemplo, é um jogador mais veterano. Pode ser que ele segure pelo menos o Godin, ou até os dois, né? O Júnior Alonso também, que está voltando aí a jogar, para formar uma dupla diferente. E um ou outro jogador mais veterano, aquele que precisa um pouco mais de cuidados, eu acho que ele pode mexer nesse time do Galo amanhã. Mas, lógico, deixando um time forte para pegar esse internacional, Romano. Pois é, Cláudio. Um abraço para você. Eu acho que ele não vai mexer muito na estrutura. Ele já mostrou isso, né? Ele não é como uns e outros treinadores aí, que quer mexer na essência do time. E acaba bagunçando tudo e estragando tudo que aconteceu. O Turco é inteligente. O Turco não mexe na essência do time do Atlético. Eu diria para você que, nesse momento, apostaria em Godin. E se o Vargas estiver ok, apto para poder ficar à disposição, o Dylan. Esses dois, eu acho que ele tiraria da cota, porque de 5, de 7, 5, esses dois estariam fora. A situação envolvendo a zaga vai depender muito do que fará o Internacional. O Inter que vem de um empate, onde ele venceu por 2 a 0. E o Inter que está em remontagem de elenco, né? Acabou de emprestar o Vitor Cuesta por questões salariais ao Botafogo e está remontando o seu time. Vai passar muito pela velocidade do ataque do Inter a montagem dessa dupla de zaga do Atlético. É o Inter que teve dificuldade para voltar também, né? Estava jogando no Equador e o avião teve um problema mecânico na quinta-feira. Só conseguiram vir ontem para Belo Horizonte. Eles nem passaram em Porto Alegre. Eles vieram direto do Equador para Belo Horizonte para fazer esse jogo contra o Galo. Ô, Natália Fiuza, é uma questão mesmo de montagem de xadrez, né? Peça de xadrez. Vai ali, tira um, coloca outro. Mas o importante para o Galo é começar bem o Campeonato Brasileiro. O time defende o título e eu não tenho dúvida. Ele vai colocar um time forte, mas um time que deve ser um pouquinho diferente do de quarta-feira. Também acredito que seja, viu, Cláudio? Bom dia. Já boa tarde, né? Sinal eletrônico da Itatiaia marcando meio-dia e dois. Eu acredito também que ele vai mexer na zaga em função muito do que o Internacional vai propor, Cláudio. E dentro disso é aquela história de você ter muitas peças, né? E peças qualificadas e com características diferentes. A gente fala aqui sobre a importância de ter um elenco recheado não é só pela questão numérica, mas é pela importância também de você ter atletas com características que se complementam. Então, se você pega um adversário que tem um atacante de mais velocidade, às vezes você precisa de uma zaga um pouco mais forte, mais veloz, uma recomposição mais rápida. Então, talvez, neste sentido, ele possa montar uma dupla, quem sabe, reeditar a dupla do ano passado, com o Nathan Silva e o Júnior Alonso, tem a questão do Hever, né? Que vem muito bem, vem pedindo passagem nesse time. O Hever, que é um especialista nesse passe mais longo. Então, dependendo também de como o Internacional se fechar demais contra o Atlético, pode ser importante esse passe mais longo, que a gente fala de quebrar as linhas, porque muitas vezes o meio do campo está muito congestionado para trocar passes. E eu acho que, neste sentido, o Atlético ganha com o Turco, que tem se mostrado um técnico muito estudioso, né? Então, ele estudou muito o Tolima, montou um time em função do que tinha o Tolima de bom, principalmente a velocidade do seu ponta, que atuava ali pelo lado direito. Acho que agora ele pode montar um time também, analisando esse Internacional, o Inter, que é uma incógnita para esse campeonato, um time que não dá para colocar ele agora no mesmo patamar de outros times grandes, como a gente sempre coloca, porque vive um momento de instabilidade. Então, acho que o Atlético tem que aproveitar para já fazer esses três pontos e já começar também com uma vitória dentro de casa, porque a gente sabe que o Mineirão foi a grande diferença do Atlético na campanha de 2021. O Atlético tem que manter esse bom aproveitamento também em casa, para quem sabe conquistar mais um título esse ano. E tem o que você, desculpa, Claudio, tem o que você citou, que eu acho que é importantíssimo, de dar rodagem. Eu não acredito muito que ele vai tirar o Júnior Alonso, não. Ele vai dar rodagem para o Júnior Alonso. Se ele sentir que o Júnior não está legal, ele tem peças para poder colocar por ali. Ele precisa fazer o Júnior Alonso ter ritmo de jogo o mais rápido possível, porque quanto melhor ele estiver, mais segurança vai dar a ele para fazer essas mudanças. E o Júnior chegou para ser titular, né? É. Chegou para ser, agora, quem vai jogar do lado dele, que é a grande pergunta. Vai jogar o Hever? Ou vai jogar o Natan, porque você vai reeditar, como disse a Nath, a dupla de zaga do ano passado? Eu estou apostando, inclusive, contra o Internacional, em Júnior Alonso e Natan Silva. Porque você vai ter velocidade. Sim. Você vai ter um time de velocidade. E sem contar que também o desgaste, o Atlético foram 17 horas de viagem de volta. Isso também vai pesar. Agora, só não pesa para o Hulk, porque ontem o homem estava na câmara hiperbárica, estava com maçoterapeuta 4 horas, o homem é doido. Isso aí é normal, né? Se precisar, é te perguntar para ele, ele vai para o jogo. Eu acho que, por exemplo, ele fez uma opção ali por mais gringos no jogo da Libertadores, mas, nesse caso, o Nath o Fernandes é um jogador que preocupa a questão física. Pode ser que ele segure o Nath, porque é um jogador na Libertadores importantíssimo, né? Pela importância, pela que ele tem de experiência na competição. Então, se tem o Vargas, ele pode colocar o Vargas naquela função ali, ele já fez isso, né? O Vargas fazendo o meio na função do jogador, né? Que é o Nath o Fernandes, coloca o Hulk. O Keno, para mim, ficou fora do outro jogo para jogar amanhã. E aí, do lado direito, ele tem o Zarate de volta. E aí, ficaria um ataque fortíssimo também com essas quatro peças que eu citei. É, e mesmo se ele não quiser, por exemplo, colocar o Vargas no meio, ou já iniciar o jogo com ele, justamente porque tem alguns dias que ele não atua, ele pode deslocar o Zarate para o meio campo e entrar com três atacantes de ofício. O Keno pela esquerda e tendo o Ademir. Ou o próprio Savarino, que foi bem, na minha opinião, no jogo de quarta-feira, pela direita e nesse formato com três atacantes lá na frente. Ter o Zarate bem é importante também nesse sentido, né? Porque é extremamente versátil. Então, pode atuar no meio, pode cair um pouquinho mais pela direita. E pesa o calendário, pesa a sequência, pesa um clássico inédito de libertadores mineiro, de libertadores da próxima quarta, porque o que me parece... É, e, e, e... É, e, e... Obrigado.